Entidades parte 1 Se alguma coisa existente no negócio nos proporciona algum interesse em mantermos dados, informações armazenadas sobre ele, isto a caracteriza como uma entidade do negócio. Esta entidade será então um conjunto de dados em nosso modelo conceitual. A representação de uma entidade no modelo entidade relacionamento se realiza através de um retângulo, com o nome desta entidade em seu interior. Aqui nós temos 5 entidades, cliente, produto, funcionário, pedido e nota fiscal. Ao visualizar uma entidade, devemos entendê-la como uma tabela de dados, onde cada linha da tabela representa uma instância da mesma, o chamado registro. Por exemplo, quando vamos a uma locadora alugar um filme, estamos consultando uma entidade, a entidade filme, que contém diversas instâncias, são as fitas disponíveis. Vejamos como descrever melhor uma entidade. Conheceremos agora os atributos de uma entidade. Atributos de uma entidade Todo objeto, para ser uma entidade, possui propriedades que são descritas por atributos e valores. Esses atributos e valores, juntos, descrevem as instâncias de uma entidade formando registro. Então vejam, aqui nós temos a entidade cliente. Aqui nós temos diversos atributos, no caso 3 atributos, CPF, nome e telefone. Cada registro de cliente, constitui uma instância. Então aqui, o Pedro Pedrosa, que tem esse CPF e esse telefone, é uma instância dessa entidade, da entidade cliente. Imaginemos que uma empresa, ou que em uma empresa, temos uma entidade, um objeto, sobre o qual desejamos manter informações armazenadas, chamada cliente. O que é que descreve um cliente? Cliente é descrito por um CPF, o nome do cliente e seu telefone. Como nós já vimos aí na tabela 5. Quantos registros nós temos? 4, no caso, né? Existem muitos mais dados para descrever um cliente, mas nós vamos ficar com esses 3 atributos por enquanto, tá? Cada instância de cliente será formada por valores nesses atributos. Sendo que é o conjunto desses valores representados que devemos visualizar como uma linha de uma tabela de dados. Os valores de determinado atributo, ou determinados atributos, são sempre diferentes para cada instância, caracterizando que não existem objetos repetidos dentro de uma classe de objetos, isto é, dentro de uma entidade. Esses atributos cujo valor não se repetem são chamados de chave primária. Ela identifica uma única ocorrência dentro de uma tabela. Isto também ocorre no mundo real. No exemplo anterior, a chave primária seria o CPF, visto que não existem dois CPFs iguais. Então, quando você pensar numa entidade, ou já partindo para o banco de dados, pensar numa tabela, essa tabela sempre tem que ter um atributo que não se repete. Ok? Pode ser, esse atributo pode ser apenas um, ou podem ser dois. No caso de uma entidade que não tem um atributo único, que não se repete, você pode juntar dois atributos e formar aí, no caso, uma chave composta. Mas, a princípio, a entidade deve ter um atributo que não se repete. E esse atributo, como nós vimos aqui, é chamado de chave primária. Esclarecimento sobre conceitos. Para que não haja confusão de palavras ou conceitos, vejamos as relações existentes entre as palavras vistas até aqui, com as que são mais comumente utilizadas quando começamos a criar o banco de dados. Então, a entidade que nós estamos falando sempre, na verdade, é a tabela do banco de dados. Atributos. São os campos que formam a tabela. Instância. É cada linha da tabela. São os registros da tabela. Isso também é chamado de tupla. Quando você lê aí algum livro de banco de dados, você vê esse termo, tupla. Tupla se refere a um registro, tá? E chave primária, ou primary key, em inglês, PK. Muito utilizado esse termo. Inclusive, naquelas ferramentas case, você está desenvolvendo lá as tabelas, sempre aparece o termozinho PK. Isso significa que a chave primária é o campo que não se repete. No caso da entidade cliente, é o campo CPF. Perguntas. Em que instante modelamos entidades? Como devemos nos orientar para determinar as entidades? Como ter certeza de que algo é uma entidade? Em um primeiro contato com um negócio para o qual se criará um sistema, podemos não possuir conhecimento especializado do mesmo. Logo, devemos procurar conhecer os seus objetos principais. A descrição dos objetos, ou do objeto central do negócio, irá nos apresentar a realidade retratada em diversas entidades. Vamos para um exemplo prático. Exemplo aqui de uma locadora. Uma locadora precisa controlar os filmes que aluga. Quais são os candidatos a entidades? O objetivo máximo dessa locadora, ou de uma locadora, é o controle dos filmes locados. Portanto, existe um objeto crucial para o funcionamento do negócio, que são os filmes. Mas os filmes possuem atributos que os caracterizam efetivamente como uma entidade? Existirão várias ocorrências de filmes. Podemos representá-los sobre a forma de uma tabela com linhas e colunas? A resposta às questões acima é afirmativa, o que nos permite dizer que o objeto filme é sim uma entidade. E o que é que descreve a entidade filme? Quais são seus atributos? Nós poderíamos citar, então, nome, duração, atores, gênero. Qual é a nossa chave primária? Os quatro atributos acima, certamente, precisarão se repetir. Por isso, criaremos um quinto atributo, que lhe chamaremos de código. Esse atributo será autonumerado e, portanto, não se repetirá. Isso é uma prática muito comum. Então, nome. Você pode ter dois filmes com o mesmo nome. Duração. Você pode ter dois filmes com a mesma duração. Filmes podem ter os mesmos atores. O filme pode ter o mesmo ator. E o gênero, esse é que vai se repetir mesmo, né? Então, neste caso, onde nós temos quatro atributos, se eles sempre se repetem ou eles podem se repetir, o que a gente faz? A gente cria um campo chamado código. Põe esse campo para ser autonumerado. Ok? Os bancos de dados, a maioria, quase todos, têm essa opção de autonumerar um campo. E esse campo é que vai ser a nossa chave primária. Então, a nossa entidade, na forma de uma tabela, fica sendo entidade filme. Aqui a tabela no banco de dados. Esses são os campos. E aqui, os registros. Nós temos aí quatro registros para essa tabela. Continuando com a nossa análise, podemos encontrar mais entidades. Vamos encontrar pelo menos mais uma. Para que exista o aluguel dos filmes, é necessário que alguém alugue os mesmos. Esse alguém são os clientes da locadora. Portanto, cliente é um objeto para o funcionamento da locadora. Esse objeto é uma entidade? Se fizermos as mesmas perguntas anteriores, encontraremos um sim a todas elas. Então, cliente é uma entidade. Quais são os atributos de cliente? Podemos citar entre muitos, nome, endereço, CPF. E a nossa chave primária, qual vai ser? Neste caso, um dos atributos já é candidato à chave primária, que é o CPF. Nós sabemos que no mundo real, o CPF não pode se repetir. Então, veja como é que fica a nossa entidade na forma de uma tabela de banco de dados. Como nós já tínhamos visto anteriormente, está aí a nossa tabela cliente. Existem outras entidades nesse exemplo. Procure encontrar quais são as outras entidades para completar esse modelo de dados da locadora. Fiquei isso aí como exercício para você. Chegamos então nos relacionamentos. Relacionamento é o fato, o acontecimento que liga dois objetos, duas coisas existentes no mundo real. E se tratando de banco de dados, é o fato que efetua a junção de duas ou mais tabelas de dados. Para um retrato dos objetos e fatos de um problema, os relacionamentos são elementos que nos dão o sentido da existência desses objetos e suas inter-relações, sem as quais ficaria de extrema complexidade o entendimento e a compreensão do domínio do problema. Relacionamento e verbos Pense nos dois substantivos, João e Maria. Qual a relação entre eles? Olhando a pena para esses dois nomes, não podemos ver relação nenhuma. Mas vamos acrescentar um verbo. João namora Maria. Agora sim, temos uma relação entre os dois substantivos. O verbo serve para dar sentido às coisas. Ele faz com que haja uma ligação entre as coisas. O verbo é igual à expressão de um fato. Entidades e relacionamentos Diariamente, podemos observar os mais variados tipos de entidades no mundo real. Essas entidades estão ligadas entre si através dos relacionamentos. Nós temos aqui esse exemplo. As pessoas moram em apartamentos. Os apartamentos formam condomínios. Os condomínios localizam-se em ruas ou avenidas. As avenidas e ruas estão em uma cidade. As cidades formam estados. Os estados formam países. E por aí vai. Então, os substantivos são as nossas entidades. Vamos virar as nossas tabelas no banco de dados. E os verbos são os relacionamentos. Eles mostram como é que as entidades se relacionam entre si. Condicionalidade. Existem dois tipos de relacionamento. Os relacionamentos condicionais. Eles possuem uma condição, uma qualificação para acontecerem. E os incondicionais. Não possuem essa condição. Eles são obrigatórios. Vejamos detalhes sobre cada um. Relacionamentos condicionais. São aqueles relacionamentos em que nem todos os elementos de uma entidade A estão ligados com elementos da entidade B. Dizemos que este tipo de relacionamento possui opcionalidade. Por exemplo, se tivermos duas entidades, uma de homens e outra de mulheres, pode haver ou não relacionamento entre um homem e uma mulher. Um dos homens pode ser casado com uma das mulheres. Pode ocorrer de haver homens e mulheres não casados. Observe a figura. Então, nós temos aí a entidade homem, a entidade mulher, e temos aqui diversos nomes dentro dessas duas entidades. Relacionamentos incondicionais. Todos os elementos de uma entidade estão obrigatoriamente relacionados com um elemento, no mínimo, da outra entidade. Então, nós temos também aqui um outro exemplo. A entidade mãe e a entidade filho. Todo filho tem que ter uma mãe. E toda mulher, para ser mãe, tem que ter pelo menos um filho. Então, essa relação é obrigatória. Retornando aqui, na entidade de uma entidade mulher, Pedro poderia ser relacionado com Juliana. João Paulo com Tereza, Zacarias com Maria e Itadeu não tem relacionamento nenhum. Pode ser solteiro, por exemplo. Então, aqui é um relacionamento condicional. Esses registros podem ou não se relacionarem. No caso dessas duas entidades aqui, o relacionamento é incondicional. O relacionamento de Tereza é condicional. Este é incondicional, é obrigatório. Não tem uma condição para ele, ele é obrigatório. Então, uma mulher para ser mãe tem que ter um filho. E um filho tem que ter uma mãe. Então, tem que existir aqui um relacionamento com pelo menos um elemento da outra entidade. Representação gráfica Peter Shen criou uma representação gráfica para as entidades e os relacionamentos. Já vimos que as entidades são representadas por retângulos com o nome da entidade dentro. Os relacionamentos são representados por losangos, com o verbo que explica o fato. Os losangos ficam entre os retângulos. Ou seja, os relacionamentos ficam entre as entidades com as arestas ligando as entidades ao losango. Então, está aí. Nós temos aqui duas entidades, pedido e item pedido. E elas se relacionam através de possuído. Então, o pedido possui o item de pedido. Aqui estão as representações gráficas desses dois elementos. A da entidade é um losango. A da entidade é um retângulo. Está com o nome da entidade dentro. A do relacionamento é um losango, também com o nome do relacionamento dentro. Grau do relacionamento. Quando temos um relacionamento entre duas entidades, o número de ocorrências de uma entidade que está associada com ocorrências de outra entidade, determina o grau do relacionamento ou a cardinalidade deste fato. No exemplo da locadura, um filme pode ser locado por vários clientes. Um cliente pode locar vários filmes. O mundo real apresenta-se com três possibilidades de relacionamentos de relacionarmos os dados. Vamos ver quais são. Nós temos aí o relacionamento um para um. Neste grau, cada elemento da entidade relaciona-se com um e somente um elemento da outra entidade. Por exemplo, no caso do relacionamento está casado entre a entidade homem e a entidade mulher, nós teríamos o relacionamento um para um. Pelo menos no Brasil é assim. Então, o relacionamento um para um. A é casado com Z, C é casado com X, D é casado com W. E pronto. Não existe como A ter um relacionamento com Y e com Z ao mesmo tempo. Se nós lermos ao contrário, nós vamos ver que X tem errado se relacionar apenas com C, Z se relaciona apenas com A e W se relaciona apenas com D. Então, nós temos aqui um relacionamento um para um, que deve ser lido nos dois sentidos, como nós já vimos. Nós temos também o relacionamento um para muitos. Este é o mais comum. Um elemento da entidade 1 relaciona-se com muitos elementos da entidade 2. Mas cada elemento da entidade 2 somente pode estar relacionado a um elemento da entidade 1. Então, no caso lá da entidade homem e mulher. Se nós nos deslocarmos para um país árabe, nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Neste caso aqui, um homem, ele poderia estar relacionado com várias mulheres. Está relacionamento um para muitos. E isso também permite que apenas existe um relacionamento de um para um aqui. D se relaciona com W. No entanto, ele pode se relacionar com Z, com Y, com X também. Não teria problema nenhum. Agora, no sentido da leitura, observe que no sentido da leitura, o relacionamento é de um para muitos. No entanto, no sentido inverso, o relacionamento é de um para um. Ok? Então, um homem se relaciona com várias mulheres. No entanto, uma mulher se relaciona com apenas um homem. Tranquilo? Vamos passar para o terceiro. Ainda tem um exemplo aqui do um para muitos, no caso da locadora. Um cliente pode alugar vários filmes. Um filme só pode ser alugado por um cliente por vez. Então, no caso da locadora, nós temos um relacionamento um para muitos. Entre entidade cliente e filme. Não é realmente. Quando o cliente vai na locadora, ele pode pegar vários filmes. Mas, quando ele pega um filme, aquele filme naquela ocasião só pode ser alugado por aquele cliente. Não pode ser alugado por dois clientes ao mesmo tempo. Ok? Então, um para muitos. E aí, chegamos no último tipo de cartonalidade, que é de muitos para muitos. N para M ou N para N. Alguns autores utilizam. Imagine, então, uma faculdade. Um aluno cursa várias disciplinas e uma disciplina é cursada por vários alunos. Temos, então, um relacionamento muitos para muitos. Nos dois sentidos, a leitura, nós encontramos o mesmo grau. Muitos para muitos. Nós vemos aqui. Alunos e disciplinas. Então, o aluno A1, ele pode cursar a disciplina D1, a disciplina D2 e a disciplina D3. E a disciplina D2, ela pode ser forçada por A1 e por A2. Então, está aí. Nos dois sentidos da leitura, o relacionamento é de muitos para muitos. Como saber se existe relacionamento? Então, vamos gerar um exemplo. Observe essa figura. Nós temos aqui o departamento, o escritório e o funcionário. Um departamento tem escritório. Um departamento lota funcionários. Então, esse é o modelo departamento, lota funcionários e departamento tem escritórios. Departamento lota um ou mais funcionários. E um funcionário está lotado em um e somente um departamento. Ok? Então, um departamento lota N funcionários, ou seja, de um para muitos. E um funcionário está lotado em apenas um e somente um departamento. Um departamento possui um ou mais escritórios. Um departamento possui ou tem N escritórios. E um escritório, ele é possuído ou está alocado em apenas um departamento. Continuando. Para que existam relações entre as entidades, vamos criar dados comuns a elas. Então, observe aqui a tabela. Nós temos a tabela departamento. Ou a entidade, departamento, ainda no nível conceitual. E os atributos dessa entidade serão o código, o nome e a verba desse departamento. Na entidade funcionário, nós temos o código do funcionário, o nome e a data de admissão. E na entidade escritório, nós teremos o número do escritório e a área do escritório. Esta estrutura de dicionário possui os campos necessários à descrição de cada uma das entidades. Com base na tabela anterior, vamos trabalhar o primeiro relacionamento entre departamento e funcionário. Então, um departamento tem lotados muitos funcionários, como nós já vimos. É um para muitos. Um funcionário está lotado somente em um departamento. Então, no sentido contrário, é de um para um. Existem dois graus distintos de relacionamento quando fazemos as duas leituras. O que a gente faz? Adotamos o grau maior como o efetivo do relacionamento. Ou seja, o lado que ficar com a cardinalidade N, muitos, deverá ter um campo em sua estrutura idêntico a um campo da outra entidade, ou qual é a chave primária nesta entidade. No nosso caso, a tabela funcionários vai ter um campo a mais, visto que existem muitos funcionários em um departamento. Este campo a mais que vamos criar é chamado de chave estrangeira. Então, vamos voltar aqui na tabela, só para eu explicar de uma forma mais visual. Bom, nós sabemos que funcionário se relaciona com departamento. Mas como é que eu vou dizer, mostrar isso na prática? Como é que eu digo aqui na tabela funcionário, na entidade funcionário, que ele tem um relacionamento com departamento. Não tem nada que indique aqui o código do departamento, por exemplo. Então, antes de eu colocar o código do departamento aqui, ou o código do funcionário aqui, como é que eu faço isso? É melhor eu colocar o código do departamento aqui, e aí toda vez que eu cadastrar um funcionário eu digo qual é o departamento dele, ou é melhor eu colocar o código do funcionário aqui. E aí toda vez que eu cadastrar um departamento, eu coloco também o código do funcionário que está naquele departamento. Aí é que vem a nossa análise. A gente vai então retornar para o nosso diagrama e fazer a leitura. Um departamento tem muitos funcionários, mas um funcionário só pode estar em um departamento. Então, o grau mais fraco, a entidade mais fraca, é aquela que tem vários registros relacionados com um único registro na entidade mais forte. É nela que vai ficar a nossa chave estrangeira. Ou seja, é melhor nós colocarmos o departamento aqui, o código do departamento aqui. É melhor e é o correto. Então, sempre que você estiver fazendo a leitura, você coloca aqui a cardinalidade, você estiver fazendo o seu diagrama, e você já sabe que na entidade mais fraca, aquela que tem mais registros, nela que vai ficar a chave estrangeira. E o que será a nossa chave estrangeira? Bom, nós sabemos que a chave primária em departamento é o código dele. Ou seja, é aquele campo que não vai se repetir de forma alguma. Este campo que não se repete de forma alguma nessa entidade, ele virá para cá, para a tabela funcionar. Ok? É esse campo que vai fazer com que essas duas tabelas, ou essas duas entidades, realmente se relacionem de forma física lá no banco de dados. chave estrangeira. Vamos explicar melhor este conceito de chave estrangeira. Um dado é colocado em uma entidade, que em outra é o identificador unívoco, ou seja, a chave primária. Isso é uma lógica normal do mundo real. Por exemplo, a certidão de nascimento das pessoas que têm filhos, possui o nome dos filhos? Não. É a certidão de nascimento dos filhos que possui o nome dos pais. Resumindo, dependentes se indicam de quem dependem. Então, é um exemplo bem clássico isso daí. Quando você nasce, é possível que você um dia seja um pai, não é? Ok. Mas, no seu registro de nascimento, vai ficar o nome dos seus filhos? Não vai. Então, você é a entidade mais forte enquanto pai. E as entidades mais fracas enquanto filhos, é que vão ter o seu nome lá. Então, o seu nome é a chave primária, que na sextão de nascimento dos seus filhos, vai ser lá a chave estrangeira. Ok? Ok. Então, veja como é que vai ficar aí a tabela funcionada. Lá vai ter aqui o novo campo, ou o novo atributo, ou código do departamento. Lembre-se, este campo utilizado como chave estrangeira, deve ser na outra entidade a chave primária. Vamos agora resolver o relacionamento entre departamento e escritório, já que é necessário consultar quais escritórios são de determinado departamento. Seguindo o mesmo raciocínio entre departamento e escritório, existe um relacionamento de um para muitos. Portanto, vamos incluir o campo principal da entidade de departamento na entidade de escritório. Então, olha só. Assim como nós fizemos na entidade de funcionário, vamos fazer na entidade de escritório. Vamos colocar lá o código do departamento. Ou como uma chave estrangeira. E aí surge a pergunta. Mas e se a gente precisar saber em qual escritório trabalha determinado funcionário? Deixa eu voltar aqui para eu explicar essa pergunta. Se eu colocar o código do departamento em funcionário, eu vou saber em quais departamentos ou em qual departamento trabalha determinado funcionário. Eu vou saber também em qual departamento ou a qual departamento pertence determinado escritório. Mas se eu quiser saber a qual escritório pertence determinado funcionário. Eu não tenho um relacionamento aqui entre funcionário e escritório. Essa necessidade surgiu depois. Como é que eu vou fazer isso aí? Podemos saber facilmente o departamento onde funcionário está lotado. Isso já foi definido. E eu acabei de explicar também. Mas é impossível descobrir em qual escritório ele trabalha. Por que não relacionamos o funcionário ao escritório ao invés de relacionarmos ele ao departamento? Poderia ser uma boa ideia. Visto que se soubermos o escritório onde ele trabalha, forçosamente saberemos qual é o departamento. Já que os escritórios estão ligados aos departamentos. Mas existe um porém. O funcionário pode pertencer a um departamento e está exercendo funções em um escritório que não pertence àquele departamento. E aí, qual é a solução? Para solucionar o problema, vamos colocar o identificador nível, a chave primária de escritório, na estrutura de funcionário. Haverá, então, um relacionamento direto entre essas duas entidades. Então, olha, funcionário, ele vai se relacionar com o departamento e também vai se relacionar com o número do escritório, através do campo número do escritório, tá? Após essa inserção na estrutura funcionários, nós vamos ter o seguinte. Um departamento lota muitos funcionários. Um departamento tem muitos escritórios e em um escritório atuam muitos funcionários. Quando você for cadastrar o funcionário, você vai ter que dizer a qual departamento ele pertence e em qual escritório ele está atuando. Então, olha só como é que fica o resultado final. Então, nós temos aí um departamento lotando muitos funcionários, um departamento possuindo muitos escritórios e um escritório também lotando muitos funcionários ou vários funcionários trabalhando em um escritório. Então, você pode ter aqui um funcionário que faz parte do departamento de recursos humanos, mas que está trabalhando no escritório de artes gráficas, por exemplo, ok? Vamos, então, para a prática de relacionamentos. Nós temos aqui o departamento, a entidade e departamento. Temos o departamento 1, que é a contabilidade, o 10, o de vendas, o 21, de compras e o 13, que é a gerência. E nós temos a entidade funcionário. Nós temos os funcionários 1, 2, 3 e 4. O 1 é o Pedro, o 2 é o João, o 3 é o Quardo e o 4 é a Mari. Sendo que o Pedro está lotado no departamento 10 e o João também, o Carlos no 3 e a Maria no departamento 1. Vou fazer as perguntas. Quais são os funcionários do departamento de vendas? Então, o gerente pediu um relatório. Quero todos os funcionários do departamento de vendas. Departamento de vendas é o departamento de código 10. Vou aqui em código 10. Na coluna do departamento, no atributo ou no campo do departamento e vejo que os funcionários lotados no departamento de vendas é o Pedro e o João. Então, é exatamente a pergunta que está sendo feita aqui. Quando estivermos estudando SQL, veremos que o código funciona exatamente assim. A ideia é fazer perguntas ao banco de dados e receber as respostas através de registros. Então, nós vamos fazer perguntas parecidas com essas aqui. Só que, em uma linguagem específica, uma linguagem bem fácil, bem próxima da linguagem humana, é chamada de SQL. Nós vamos ver mais na frente. Valor nulo. Chave primária. Nós já vimos que a chave primária é um campo que não se repete. Chave estrangeira. Vimos que a chave estrangeira é a chave primária em outra tabela relacionada, onde o nível de relacionamento é N, muitos. E o que é o valor nulo? Para descobrirmos, vamos criar uma situação. Suponhamos que, em uma escola de informática, precisa contratar ou precisa controlar quais professores pertencem a determinadas turmas, Windows, Word, Excel e etc. E existe apenas uma turma para cada software. Teríamos as entidades professor e turma. como nós podemos observar nessa tabela aqui abaixo. Então, na entidade professor, nós vamos ter o código, o nome e o endereço dele. Na entidade turma, nós vamos ter o código, o nome e o professor. O código do professor aqui se relacionando na turma. Isso significa o quê? Que um professor, ele pode administrar diversas turmas. A princípio, uma turma só pode ser administrada por um professor. Ok, vamos ver essa explicação aqui embaixo. Observe que existe um relacionamento um para muitos. Um professor pode ensinar em várias turmas. Poderíamos ter apenas um professor para todas as turmas. No entanto, como existe apenas uma turma de cada software, só pode haver uma turma por professor. Tá, então vamos ver aqui as tabelas preenchidas. Nós temos aqui a tabela professor, 10, 20, 30 e 40, os nomes deles e os endereços. temos aqui também a tabela turma. Turma 1, 2, 3 e 4. Nós vemos aqui que cada uma tem um professor. O Windows é o professor 10, o Org 20, o Excel 30 e o PowerPoint aqui tem um valor nulo. O que será esse valor nulo aí? Vamos ver a explicação aqui embaixo. Pode existir um caso em que uma turma nova seja formada e o professor ainda não esteja definido. Neste caso, o valor para o campo professor ficará nulo, mesmo que seja por apenas um período. Nula é a informação desconhecida, é o dado não informado. Em banco de dados, o campo tem valor nulo quando este dado não é obrigado de se informar. É opcional. Quando não informamos nenhum valor, nenhum dado para ele, esse valor se torna automaticamente nulo. O nulo não é igual a um valor em branco. Não é igual. O valor em branco tem lá um valor setado. É um espaço, por exemplo, a um valor em branco. O nulo não. É a informação que não existe. Ok? Relacionamento entre múltiplas entidades. O princípio de descoberta dos relacionamentos é analisarmos as situações onde as entidades se relacionam aos pares. No entanto, um relacionamento pode existir envolvendo mais de duas entidades, que podem ser três, quatro ou uma entidade indeterminada. Observe a figura de um relacionamento ternário. Aqui nós temos o aluno, a disciplina e o professor. Realmente, né? O professor, ele pode administrar uma disciplina para diversos alunos. Ele pode administrar diversas disciplinas para um aluno. Não é isso? Muito bem. Como é que nós vamos fazer para descobrir a cardinalidade disso aqui? Vamos ver. Para o caso anterior, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, separar a entidade aluno e analisar o par professor-disciplina. Para cada par professor-disciplina, podemos ter N alunos relacionados. Segundo passo, separar a entidade professor e analisar o par aluno-disciplina. Para cada par aluno-disciplina, podemos ter um e somente um professor relacionado. Terceiro passo, separar a entidade disciplina e analisar o par aluno-professor. Para cada par aluno-professor, podemos ter N disciplinas relacionadas. Relacionamento múltiplo com mais de 4 entidades É extremamente difícil de encontrar na realidade do dia a dia Quando você encontrar algum fato que dê origem a um relacionamento múltiplo, analise com cuidado Pois o mesmo pode ser desmembrado em mais de um relacionamento A implementação de relacionamento múltiplo em banco de dados torna o trabalho de manipulação mais complexo Relacionamento múltiplos muitos para muitos Ainda analisando o caso ternário das entidades professor, aluno e disciplina Quando um aluno está matriculado em uma disciplina, este tem sempre um professor Um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas Uma disciplina tem vários alunos e somente um professor Um professor leciona uma disciplina para vários alunos E este relacionamento é ternário, pois envolve 3 entidades simultaneamente O fato anterior coloca características interessantes e restritivas da leitura deste relacionamento Um aluno em uma disciplina sempre tem um professor Uma disciplina com alunos sempre tem um professor Um professor com aluno sempre tem uma disciplina Na figura, observamos uma cardinalidade muitos para muitos Tendo a terceira entidade envolvida uma cardinalidade de participação neste relacionamento também de muitos Embora existam 3 entidades Quando formos criar nossas tabelas no banco de dados Precisaremos de uma quarta tabela Que vai controlar esses relacionamentos Primeiro vejamos como ficariam as estruturas das 3 entidades e do relacionamento obtido que chamaremos de Cursão Então veja, aqui nós temos a entidade aluno, temos o número do aluno, o nome e a data da matrícula Temos a entidade disciplina com o código e o nome da disciplina A entidade professor com o código do professor e o nome do professor E aqui nós temos um relacionamento Onde nesse relacionamento nós vamos colocar o número do aluno, o código do professor e o código da disciplina Então veja só Quando nós formos criar o banco de dados Esse relacionamento Cursão vai ser transformado em uma tabela Sempre que existir um relacionamento entre 3 tabelas Uma quarta tabela deverá ser criada E as chaves primárias das outras 3 tabelas É o que vai formar, serão os atributos ou os campos dessa quarta tabela E as 3, já vou adiantando, que essas 3 vão formar uma chave primária composta Os 3 campos formarão a chave primária dessa quarta tabela Então, ao preenchermos as tabelas, verificamos como funciona na prática o relacionamento Aqui vai ficar claro Observe a tabela professor Aqui nós temos alguns códigos e alguns nomes Tabela aluno também Na tabela disciplina também E aqui nós temos a tabela Cursão Que é o que vai juntar essas 3 tabelas Vamos ver aqui a explicação mais abaixo Observando a tabela de dados de relacionamento Cursão Podemos ver que existem ocorrências de aluno que não figuram no relacionamento Por exemplo, aluno 124 Então, 124 não se encontra aqui na tabela Cursão Assim como existem ocorrências de professor Que também não figuram na tabela Cursão Por exemplo, professor de número 12 Ele não se encontra aqui E também na tabela disciplina A disciplina D55 Ela não se encontra aqui Isso indica que existe uma opcionalidade Um relacionamento em relação às ocorrências de cada entidade Então, não é obrigatório O professor se encontrar aqui Não é obrigatório o aluno se encontrar aqui E nenhuma disciplina se encontrar aqui No entanto Sempre que ocorrer De nós criarmos um registro nessa tabela Aí será obrigatório Que pelo menos um item de cada um deles esteja aqui É o que está dizendo nesse último parágrafo No entanto, vemos que sempre que existe uma ocorrência no relacionamento Esta apresenta referência às três entidades Não existindo, por exemplo Nenhuma ocorrência Somente com professor e disciplina Ok? Como é que a gente faz no banco de dados Para que isso seja obrigatório? O que eu falei anteriormente Esses três campos vão formar uma chave primária composta Ou seja, será obrigatório informar o valor Para os três campos, tá? Nós podemos ver, por exemplo Que o professor 14 Ele ministra a disciplina D24 É o Pedro Ministra a disciplina de cálculo 1 E que nessa disciplina existem três alunos O 120, o 122 e o 123 O Pedrinho, o Joãozinho e a Mariazinho Vemos que o professor 11 Ele ministra a disciplina D27 Então o João Ministra Maia Esqueda Alunos 262 A Carlinha tá lá E novamente o Joãozinho Tá participando dessa disciplina Professor 66 A Joana Ministra da disciplina D99 Fortran Fortran Está lá novamente O Pedrinho Faz parte lá da disciplina de cálculo 1 Ele tá aqui também Na disciplina de Fortran E o 123 e a Mariazinho Ok, finalmente Finalmente O professor 45 Que é a Maria Ministra a disciplina D66 Física 2 O único aluno dessa disciplina O aluno Pedrinho Tá? Nós vemos aí, por exemplo Porque o professor De número 12 O Carlos Não tá ministrando nenhuma disciplina É como já vimos anteriormente Na explicação um pouco mais aqui acima O Ajoaninha não participa de nenhuma disciplina E a disciplina de álgebra linear Que é a D55 Não tá sendo ministrada por mim Relacionamento 1 para 1 Dúvidas Veja o diagrama abaixo Eu tenho uma nota fiscal E tenho um pedido Uma nota fiscal tem apenas um pedido E um pedido tem apenas uma nota fiscal Observe que através de uma nota fiscal Remetemos apenas um pedido solicitado E um pedido só é remetido por uma única nota fiscal Quais são os problemas que poderiam surgir? Quanto à operacionalidade O fato acima restringiu Ou seja Um pedido nunca poderá ser entregue parcialmente Já que isso implicaria em associar-se a ele Mais de uma nota fiscal Por outro lado Uma nota fiscal jamais poderá remeter Dois ou mais pedidos pela mesma implicação Aí vem a dúvida Já que é um relacionamento 1 para 1 Onde é que eu coloco a chave estrangeira? Pela lógica Poderíamos colocar em qualquer um dos lados, né? Como orientação de segurança e estabilidade A sugestão é que você coloque a chave estrangeira no lado Que tem a possibilidade de evoluir no futuro para uma cardinalidade múmitos Erros de interpretação Vamos voltar aqui e comentar um pouco mais sobre nota fiscal e pedido Por exemplo Você está emitindo um pedido Para uma livraria Então você vai pedir diversos livros É uma livraria pedindo para uma editora Ok? No pedido Ela coloca 100 livros A livraria fez um pedido para a editora e colocou 100 livros Quando esse pedido For ser vinculado a uma nota fiscal O que vai acontecer? Numa nota fiscal cabem 100 itens É você que conhece a nota fiscal Você sabe que não Ok? Então já pela lógica dá para observar Que um pedido Ele vai gerar várias notas fiscais Ok? Ou seja É mais fácil Que essa entidade Ela se torne Muitos aqui Tá? Onde é que você vai colocar a chave estrangeira? Então Aqui Você vai colocar o código do pedido Dentro da tabela nota fiscal Ok? Vamos então aqui para os erros de interpretação Muitas vezes ocorre de haver uma interpretação errônea Ao analisar a realidade Vamos ver aqui o exemplo clássico do controle de estoque Estamos vendo aí duas entidades A entidade de produto Onde nós temos o código do produto A descrição e a unidade E a entidade de estoque Onde nós temos o código do produto E a quantidade de estoque Muitos criam uma entidade chamada estoque Para relacionar-se com outra entidade chamada produto E aí define-se um relacionamento de um para um, né? Claro Um produto Ele vai ter sempre uma quantidade em estoque Então o relacionamento tem que ser de um para um Mas existe aí um erro As duas entidades têm duas chaves primárias idênticas Se nós observarmos com mais atenção Nós vamos chegar à conclusão correta Se dado um produto Este possui somente uma quantidade em estoque Considerando que esta quantidade representa o quanto temos o produto na empresa O atributo quantidade em estoque é na realidade nada mais do que um campo Ou um atributo da entidade produto Não é necessário um relacionamento um para um Então Então se você está tentado a criar uma tabela em estoque Para controlar o estoque Esqueça isso daí, tá? Na verdade Existe apenas uma entidade chamada produto E estoque será um atributo dentro de produto Agregação Decompondo um relacionamento Existem ocasiões em que ficamos em dúvida de como representar um fato Que está relacionado a outro fato No entanto, conceitualmente Não existem relacionamentos entre fatos Isto é, não existem relacionamentos entre relacionamentos O que existe na verdade são relacionamentos dependentes de outros Que somente existem após a ocorrência do outro Considerado fundamental Para ficar mais claro É como se você formasse uma frase apenas de verbos Por exemplo João namora Maria Essa é uma frase que tem sentido Agora se você colocar Correr, namora, andou Não faz sentido nenhum essa frase, né? Da mesma forma É como se você quisesse relacionar Um fato com outro fato É isso Não existe, tá? No entanto, o que existe É que um fato espera o outro fato ocorrer Para aí sim Ele existir Vamos ver com mais Detalhes como é que isso funciona Vamos estudar a situação mostrada na figura abaixo Existe um relacionamento Muitos para muitos Entre a entidade funcionário E a entidade projeto Um funcionário atua em muitos projetos E um projeto tem trabalhando nele muitos funcionários Então veja Funcionário para projeto Relação muitos para muitos A gente já sabe que esse Alocado aqui Vai virar uma tabela no banco de dados Tranquilo? Esse alocado ele vai guardar O código do funcionário Vai guardar o código do projeto Muito bem Quando um funcionário está trabalhando em um projeto Ele pode utilizar uma ou nenhuma máquina Para a realização de suas atividades Então veja Quando um funcionário Ele está trabalhando em um projeto Ele pode utilizar Uma ou nenhuma máquina Para a realização de suas atividades Então veja Uma máquina Ela pode estar sendo utilizada Por diversos funcionários Mas esses funcionários Devem estar alocados a um projeto Temos então uma situação De um evento decorrente de outro Sendo que a transcorrência Do segundo evento É opcional O funcionário pode Ou não Usar uma máquina Uma máquina pode estar sendo utilizada Por diversos funcionários Atuando em projetos Como devemos tratar essa situação? Vamos tentar ler a situação Um funcionário Atuando em um projeto Caracteriza uma ocorrência de alocado E esta ocorrência Utiliza uma ou nenhuma máquina Por outro lado Uma máquina pode ser utilizada Por N funcionários Atuando em um projeto Temos então Um relacionamento de um para muitos Entre máquina E a visão de funcionário Alocado em projeto Vamos observar o dicionário de dados Veja que nós temos A entidade funcionária A matrícula O nome e a data de admissão Os relacionamentos Ele tem um relacionamento Com o projeto Através de alocado Vamos para N Temos a entidade projeto Temos o código O nome e a verbo Projeto Os relacionamentos Com o funcionário Através de alocado Vamos para N E temos a máquina O código e o nome da máquina Qual relacionamento Relacionamento com alocado Através de utiliza Ok O que é que vai acontecer O relacionamento alocado Ele vai receber aí Alguns atributos Ele vai receber o atributo Código do projeto Matrícula do funcionário E código da máquina As conexões Vai ter a conexão Com o projeto E com o funcionário E os relacionamentos Do bloco agregado Com a máquina Através de utiliza O utiliza Nós vamos ter As conexões Com o alocado E com a máquina Observação Esse parcial Que você está vendo aqui Indica que o campo Pode ou não Ser preenchido Total Que o campo Deve ser preenchido Então tá Eu posso ou não Ter um funcionário Alocado no projeto Ok Mesmo caso Desse aqui E eu posso Ou não Ter uma máquina Sendo utilizada Por um funcionário Alocado no projeto Já aqui Se eu Tiver Um funcionário Alocado Se eu Preencher aqui Os dados Se eu fizer Esse relacionamento Funcionário Alocado no projeto Aí sim Nessa ocasião Eu vou ser Obrigado Total A colocar o código Do projeto A matrícula E a matrícula Do funcionário Tá Então quando eu Preencher O código Do funcionário Na tabela Alocado Que vai ser Transformado Vai ser criado No banco de dados Obrigatoriamente Eu vou ter que Colocar o código Do projeto Em alocado Sendo que Essa tabela Alocado Ela vai ter Um outro campo Que é o campo Código da máquina Já Esse campo Código da máquina Aqui Ele não vai ser Obrigatório Isso é diferente Do que nós Vimos aqui Aqui Aí quando eu Preencher A tabela Cursum Se eu colocar O professor Obrigatoriamente Tenho que colocar O aluno E a disciplina Já neste caso Aqui É um caso Diferente Eu não sou Obrigado A colocar A máquina Porque o funcionário Quando estiver Alocado No projeto Ele pode Ou não Usar uma máquina Nesse caso Quando eu for Preencher Essa tabela Essa tabela Ela vai ter Três campos No entanto Os três campos Eles não vão ser Chave primária A chave primária Da tabela Alocado Vai ser O código Do projeto E a matrícula Do funcionário O código Da máquina Vai ser opcional Por isso mesmo Que a gente Diz aqui Que é parcial Ok Você preenche Apenas se quiser Ele é opcional Vamos fazer Essa leitura Aqui Funcionário Utiliza Máquina Quando Alocado A projeto Sempre que Nos depararmos Com um relacionamento Envolvendo mais De duas entidades Devemos questionar As entidades Que se ligam Em um relacionamento Básico Através da questão Quando ocorre o fato Veja que isso aqui A princípio Não é muito simples De entender não Tá Com o tempo Com a prática E com a experiência Aqui você vai compreender Esse tipo de relacionamento Aqui ok Vamos ver aqui Quais são as restrições Para o uso Da agregação Veja as figuras Aqui eu tenho Uma entidade Qualquer Que se relaciona Com uma outra Entidade Um relacionamento Um para muitos E aqui eu tenho Uma agregação De muitos Para muitos No entanto Esse conceito Está incorreto Aqui eu tenho Uma entidade Se relacionando Com outra De muitos Para muitos E aqui também Um relacionamento De muitos Para muitos Aqui Onde esse fato Depende desse Esse é o certo Agora vamos fazer A leitura Aqui embaixo Consegue notar A diferença? Só podemos Utilizar a agregação Quando temos Um relacionamento Principal Que é esse Aqui de cima De muitos Para muitos Que representa Um fato Pois do contrário A terceira Entidade Envolvida Estará relacionada Sempre com Uma das entidades Em questão Neste caso Aqui Nós fizermos Esse relacionamento Aqui Esta terceira Entidade Ela sempre Vai estar relacionada Com uma das entidades Em questão Aqui Nós não vamos Entrar em muitos Detalhes A princípio Aqui nessa teoria Porque realmente Fica complicado De entender Apenas na teoria Melhor detalhar Isso aqui Na prática Ok Mas tem A restrição Do uso Uma das restrições Para o uso Da agregação É essa daqui As entidades Que fazem O relacionamento Principal Devem ter Uma cardinalidade De muitos Para muitos Voltemos Ao caso Dos funcionários Alocados Em projetos Usando máquinas No entanto Para o nosso Exemplo atual Nós vamos supor Que um funcionário Só pode trabalhar Em apenas um projeto Não vai ser mais Muito para muitos Esse relacionamento Vai ser de um Para muitos Se um funcionário Trabalha em apenas Um projeto A máquina Ou máquinas Que ele utiliza Estão relacionadas Diretamente A ele Então observe A figura Aqui Então eu tenho Um relacionamento Aqui De um Para muitos Entre funcionário E projeto Então os funcionários Alocados Em um projeto Vamos ver Que esse funcionário Trabalha em apenas Um projeto Então eu tenho Um projeto Pode ter vários Funcionários Ok Um para muitos E quem vai usar A máquina É o funcionário Mas não é o projeto Então eu faço Um relacionamento Direto Perceba Que esse relacionamento Não vai mais depender Desse fato Não vai ser mais Uma gradação Vai existir um relacionamento Aqui Entre funcionário E máquina E esse relacionamento Usa Vai se transformar Em uma tabela Lá no banco de dados Já que nós temos aqui Muitos para muitos Sempre que existir Isso daqui Repetindo Sempre que existir Essa cardinalidade De muitos Para muitos Esse relacionamento Vira uma tabela No banco de dados Ok Relacionamentos Entre fatos Independentes Já vimos que existem Relacionamentos Entre fatos Dependentes Ou melhor dizendo Existe um relacionamento Que existe Por causa de outro Que vai ocorrer E depende deste No entanto Existem ocasiões Em que dois blocos Do modelo Parecem não estar relacionados E no final Das contas Estão Observe Esses diagramas Eu tenho aqui Dois relacionamentos De muitos Para muitos Médico Atendendo paciente Então um médico Pode atender vários pacientes E um paciente Pode ser atendido Por vários médicos E clínica Atuando em local Então uma clínica Pode atuar em diversos locais E um local Pode ter diversas clínicas A figura apresenta Dois blocos distintos Com relacionamentos Muitos para muitos Em cada um Expressando fatos Do mundo real O fato número um Retrata a situação Onde um médico Atende a muitos pacientes E um paciente Faz consultas Com muitos médicos O fato número dois Aparentemente dissociado Representa uma clínica Que atua Ou está situada Tem muitas filiais Em muitos locais Sendo que em um local Numa cidade por exemplo Atuam muitas clínicas Agora e se eu quiser saber Em que local E clínica Foi realizada Determinada consulta Vejamos como isso Ficaria representado Veja só Podemos então observar Que em uma clínica Atua Que uma clínica Atua em muitos locais Quando uma clínica Atua em um local Realiza muitas consultas Isto é Médico atende paciente Então tá Nós vamos ter aqui Esse atende Vai virar uma tabela Chamada consulta Que é exatamente Quando um médico Atende um paciente E quando eu quiser Relacionar Respondendo a essa pergunta Em que local E clínico Foi realizada Determinada consulta Eu vou ter que criar Essa tabela aqui do meio Uma tabela realiza Onde vai ter os dados Do médico Do paciente Da clínica E do local Ok Então está aí Os relacionamentos Que ocorrem Entre fatos Independentes Senão É Saúde É É É É É É É É É